Aprenda nesse vídeo 5 passos para você liberar muito espaço de armazenamento no seu celular. Se o seu celular está dando um aviso toda hora de armazenamento cheio, esse vídeo vai te ajudar a liberar muito espaço que você está ocupando no seu celular desnecessariamente. E nós vamos começar primeiramente por aqui, no aplicativo Google Fotos. Você provavelmente já tem esse aplicativo instalado aí no seu celular. Se não tem, é só você baixar e instalar. Você vai abrir aí o seu aplicativo do Google Fotos, o seu app vai estar vinculado aqui em cima, como você pode ver clicando na sua foto aí em cima, com a sua conta do Google. E toda a conta do Google tem de forma gratuita um armazenamento de 15 GB na nuvem de forma ilimitada. Então você vai clicar aqui em cima na sua foto, no canto superior direito, e está vendo aqui, no meu caso, o backup está desativado. Nós vamos habilitar ele. Você vai clicar aqui em configurações do Fotos, vai vir aqui em backup e vai habilitar. Você vai vir aqui embaixo em qualidade de backup. E vai marcar a opção aqui de economia de armazenamento. Então clica aqui e seleciona. Isso para que as suas fotos, os seus vídeos não ocupem tanto espaço na sua conta do Google. Isso vai te ajudar a colocar mais fotos e vídeos lá dentro e vai te ajudar a liberar mais espaço no seu celular. Então deixe esta opção selecionada. Com isso feito, você pode voltar, voltar mais uma vez e voltar aqui de novo. Você vai observar essa setinha aqui em cima, mostrando que os seus arquivos estão sendo feitos backup para a sua conta do Google. Quando isso acabar, você vai clicar novamente aqui em cima na sua foto e vai clicar nesta opção chamada aqui embaixo de liberar espaço neste dispositivo. O que ele basicamente faz? Ele vai comparar os arquivos que você já fez um backup no Google Fotos, que você já salvou na nuvem e que também estão salvos no seu celular. Então ele vai te dar a opção de você excluir todos esses arquivos do seu celular e manter ele salvo somente na sua conta do Google, aqui no seu Google Fotos. Então depois do backup feito, você vai vir nesta opção de liberar espaço neste dispositivo e vai clicar aqui. E como a gente pode ver, esse número só vai aumentando. Até o final deste vídeo terão mais gigas aqui para a gente liberar no nosso celular. No segundo passo, você vai abrir o seu aplicativo do WhatsApp. Afinal de contas, ele ocupa muito espaço no celular com as mídias. Você vai clicar aqui em cima nos três pontinhos e vai vir em configurações. Agora você vai vir aqui embaixo em armazenamento e dados e vai clicar em gerenciar armazenamento. Você vai vir aqui embaixo nesta opção, analisar e apagar itens. Clica aqui nesta opção e os arquivos serão listados do maior para o menor. Então o que você vai fazer é selecionar os arquivos de mídia que você deseja excluir do WhatsApp. Aqui acima você pode ver a quantidade de arquivos selecionados e quanto de espaço você vai liberar no seu celular. Ao selecionar os arquivos e clicar na lixeirinha no canto superior aqui em cima. O terceiro passo também é aqui dentro do WhatsApp. Você vai voltar esta tela aqui para a anterior, aqui dentro de armazenamento mesmo e ao invés de vir em gerenciar armazenamento que nós acabamos de ver, você vai vir aqui embaixo nesta opção de download automático de mídia. Eu recomendo que você clique em cada uma destas três opções aqui e você marque nenhuma mídia, tá? Provavelmente terão algumas mídias marcadas aí para você. Você desmarque todas para que nenhum download automático seja feito quando você receber algum arquivo de mídia no seu WhatsApp. Agora vamos para o quarto passo. Você vai abrir a galeria do seu smartphone e do seu celular e toda a galeria vai ter uma pasta chamada lixeira. Então vai ter um álbum de lixeira aí no seu celular. Vou clicar aqui no menu, ó, aqui embaixo, tá vendo? E tá vendo? Eu já tenho aqui a opção chamada de lixeira. O que fica na lixeira? Aqueles arquivos que eu excluí, mas que tem menos de 30 dias que eu excluí da minha galeria. Eles continuam ocupando espaço de armazenamento no meu celular. Após 30 dias, esses arquivos são excluídos automaticamente. E o que você vai fazer é selecionar todos os arquivos da sua lixeira e olha só quantos arquivos tem aqui na minha lixeira e excluir eles todos de uma só vez. Agora no quinto e último passo, mas não menos importante, você vai abrir as configurações do seu celular e vai procurar armazenamento. Você pode procurar por armazenamento pesquisando aqui ou clicando na lupa ali acima e procurando aqui, ó, por armazenamento. Então vamos clicar aqui, ó, armazenamento. Já apareceu aqui pra mim. E olha só que interessante, o celular, ele é inteligente. Ele vai identificar pra você todo o espaço que você pode estar liberando aqui no seu celular que tá ocupando de forma inútil. Uma delas é a própria lixeira que nós acabamos de ver na galeria. Mas ele também explora outras lixeiras de outros aplicativos no seu celular. Então você vai navegar aqui dentro do seu gerenciador de armazenamento e vai optar pelo que você deseja excluir e o que você deseja manter no seu celular pra estar liberando mais espaço ainda no seu telefone. Inclusive, ele identifica aplicativos que nós baixamos e não utilizamos, muito tempo sem abrir no nosso celular. Todo celular tem aquele aplicativo que a gente baixou e não utiliza mais. Também já ensinei como liberar espaço de armazenamento na sua conta do Google. Caso você precise, vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Deixa um like e se inscreva no canal pra acompanhar mais dicas de tecnologia, assim como esse vídeo. Até a próxima e valeu!